A Cabeça Numa estrada toda cheia, ai ai, de buracos pelo chão Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando o bandolim Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando o bandolim Oh, Suzana, não chores por mim 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 Na metade do caminho eu caí dentro do bala E cheguei ao Alabama, arrascando o meu cavalo Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando o bandolim Oh, Suzana, não chores por mim Pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando o bandolim Oh, Suzana,infeldolim Oh, Suzana,infeldolim Oh, Suzana, np. Oh, Suzana, infeliz E o proposed Tchau, tchau.